Eu sei que eu tenho um jeito, meio estúpido de ser E de dizer coisas que possam magoar e ofender Mas cada um tem um sejeito, todo próprio de amar e de se defender Você me acusa e só me preocupa, agrava mais e mais a minha culpa Eu faço e desfaço, contrafeito, o meu defeito é te amar demais Palavras são palavras e a gente nem percebe O que disse sem querer, o que deixou pra depois Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum Depende só, unicamente, de nós dois Eu tento achar um jeito pra explicar Você bem que podia me aceitar Eu sei que eu tenho um jeito, meio estúpido de ser Mas é assim que eu sei te amar Palavras são palavras e a gente nem percebe O que disse sem querer e o que deixou pra depois Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum Depende só, unicamente, de nós dois Eu tento achar um jeito pra explicar Você bem que podia me aceitar Eu sei que eu tenho um jeito, meio estúpido de ser Mas é assim que eu sei te amar Palavras são palavras e a gente nem percebe Palavras são palavras e a gente nem percebe O que disse sem querer, o que deixou pra depois O importante nessa vida em comum Depende só, unicamente, de nós dois Você bem que podia me aceitar Feito contra feito Meu defeito é te amar demais Amém 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 Obrigado.